É bons papo, bons papo Enquanto isso, na bodega do Tonho Falei pra tu, Tonho, que eu ia trazer o Kiko do Chaves aí? Rapaz, ficou melhor que o Kiko original Rapaz, o Jonzinho também apronta tudo Ele fala em aprontar, eu lembrei de uma coisa Podia fazer uma charadinha hoje, hein, pai Charadinha é tu que faz, a gente faz é pegadinha Eu queria fazer pegadinha Vamos ligar pra um perturbar um cara? É um cara aí, chamado Pedrinho Nó na Madeira E eu conheço Já esteve aqui na bodega A gente vai ligar pra ele, Jonzinho, tu vai me ajudar A gente vai ligar pra ele e dizer que ele vai abrir o show de Zeca Pagodinho Tá certo? Vamos ver se ele entra na brincadeira aqui Se ele não estiver tocando, né, uma hora dessas Ele toca direto, ele tem muito show É tocador Olha Alô Alô, por gentileza, quem está falando é o seu Pedrinho Nó na Madeira? Exato Ô, meu amigo, como é que vai? Tudo bem com você? Tudo bem, você que fala? Quem está falando aqui é o William Eu sou produtor musical Estou aqui no Espírito Santo Porque nós estamos produzindo um show do Zeca Pagodinho Que vai acontecer aqui no pavilhão de Carapina E o Zezinho Boixá, aqui do pavilhão, me passou o seu número Ele me disse que você era um bom cantor Pra que ele pudesse abrir o show O show do Zeca Pagodinho, entendeu? Sim E aí eu gostaria de saber se você tinha interesse De abrir o show do Zeca Pagodinho Ué, mas é com certeza Seria um orgulho pra você, uma coisa normal? Como é que seria assim pra você? Poxa, vai ver tudo de bom, hein? É Porque assim, nós não temos uma verba muito grande Pra pagar o cachê do artista que vai abrir o show, entendeu? Isso, senhor Você sabe como esses shows grandes, né? Tem uma, tem muita restrição e tal Aí eu queria saber assim, quanto é que você cobra pra abrir o show, né? Pra fazer essa participação do show do Zeca Rapaz, eu vou fazer o seguinte Você vai me apresentar ele? Sim, claro que eu vou Você vai bater um papo com o Zeca Ele é uma pessoa super maravilhosa Eu tenho três CDs gravados Eu vou mandar um vídeo pro senhor depois Pra você dar uma olhadinha Certo Tá É, não, depois eu passo meu Facebook Eu tenho várias gravações lá no Facebook Não, eu já dei uma olhada aqui Eu não sei o Facebook Quando o Zezinho Boixá me passou Ah, legal, legal O seu número ali Eu vou fazer o seguinte, seu William Eu vou, eu faço assim Tipo, eu vou, eu vou no seu Na sua consciência aí Você vê o que que você tem que Você já, já é o produtor Então você já sabe o que que vai fazer Eu não vou falar o preço, não Você vê aí Então, então vamos, vamos falar assim Valores É, eu posso, eu não gosto de botar preço em artista Entendeu? Isso pra... Não, mas eu sou um produtor Eu aceito que o senhor fale É, mas assim Eu não sei se vai tá bom pra você Eu vou falar o valor aqui Se tiver bom, você fala Se também não tiver dentro do seu patamar Eu gostaria que você falasse Tá bom? Tá É, assim, 20 mil, tá bom? Aí o senhor quer que eu leve o que, por exemplo? Não, aí você pode... Você tem uma banda que te acompanha? O senhor quer que eu leve quantas pessoas? Não, aí depende da banda Porque eu imagino que o artista tem uma banda, né? Eu tenho, eu tenho uma banda, sim Agora, pela estrutura do show aí Um, acho que uns 10 músicos Acho que é o vaso, né? A vaso, metabola, tá? É, é isso aí Eu acho que uns 10 Estaria bom Porque aí você... Bateria, baixo É, você coloca a cozinha Coloca a cozinha Bota, eu acho que é bom você botar os metais Os metais Fica legal Porque o pagode com metais É, fica legal Assim, qual uma música do Zeca Pagodinho Que você costuma cantar, assim, muito? Ih, rapaz, eu costumo cantar bastante Mas é que você gosta mais de cantar Qual que você... Canta quase todas A capela aí pra mim Só pra eu entender A capela? Tem muita coisa, rapaz Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser viver, eu ganho É... Eu já passei de quase tudo nessa vida É, mas assim, mas assim, olha só O Zeca não gosta que cante as músicas dele, entendeu? Sim Então você não vai cantar a música do Zeca E outra coisa Você é católico, você é espírita, você é evangélico Qual é a sua religião? Eu sou católico mesmo Ah, então, infelizmente Acho que não vai dar pra você abrir o show do Zeca Porque o Zeca, ele tem uma restrição Ele é espírita Então, é... O cantor tem que ser espírita, entendeu? A não ser... Não, mas eu frequento espírita É, a não ser que você mude de religião Se você realmente Disser assim Que você vai mudar de religião Aí eu posso dizer ao Zeca Eu não posso mentir pra ele, entendeu? Não, mas eu frequento Eu vou em centro Eu faço santo em centro Não, tudo bem Mas aí a partir de agora Você não pode mais ir na igreja católica Você tem que só ir no centro espírita, entendeu? Porque eu tenho que dizer ao Zeca Que você é espírita E aí ele vai perguntar da religião Da religião pra você Então você tem... Mas eu vou mais no centro espírita Às vezes na igreja tem tempo Que eu nem vou Ah, tá Eu tenho aqui Meus amigos aqui Às vezes, enquanto eu vou lá Eles me chamam pra poder fazer aquela batucada Eles gostam Entendi, entendi Então vamos fazer o seguinte Então por 20 mil, tá bom? Se você achar que é mais de um pouquinho A gente coloca Tá bom, tá bom Eu vou montar Eu tô com a banda aqui Já vou Contar com os bons rapaziados Mas por curiosidade Antes de eu passar pro meu sócio aqui O César Que ele é quem vai fechar os detalhes com você Me dá só uma coisa Só pra Desencargo de consciência Quanto é que você cobra mesmo de cachê? Porque eu não pensar Que eu botei pouco dinheiro no teu cachê Olha Eu tenho cachê de vários, vários valores Porque às vezes Eu vou com 3 músicas Ganho 5 Às vezes ganho 8 Não, eu quero saber o valor Assim, o valor mínimo, né? Que você cobra Só pra eu entender O mínimo por aí que eu tenho Eu tenho feito por 8 mil Ah, então Então eu botei muito dinheiro, então, né? Não, mas aí 8 mil eu vou com 4 músicas Eu vou levar 10 Sim, mas Mas, porra 6 músicos Vão ganhar 12 mil reais Eu vou passar pro César aqui O César que vai fazer essa conta com você Ô César Fala aqui O Pedrinho, o Nolo na Madeira Aquele cantor que eu te falei Fala com ele aí, Flávio Oi Oi, meu amigo, bom dia Oi, tudo bem? Bom dia ou boa tarde? Eu não sei Não almocei ainda também, rapaz Tá foda É difícil Deixa eu te falar aqui Acho que O meu sócio aqui já adiantou aqui Que vai ter O show do Zeca Pagodinha A gente quer você pra abrir Tá bom? Você pra abrir Você acha que consegue segurar ali Uns Uns 30 minutos ali No palco Uns 30 minutos Eu costumo tocar 6 horas Pô, mas é rave? É, eu costumo tocar 6 horas Mas eu faço Eu toco, por exemplo, carnaval Já toquei com o Neguinho Da vez na flor Com vários Com vários Ah, entendi Deixa eu te falar aqui Deixa eu te falar O Zeca Pagodinha Ele gosta muito Do Amado Batista Conhece o Amado Batista? Sim Conhece Sabe alguma música do Amado? Porque seria interessante Cantar Na versão Pagodinha Porque o Zeca gosta muito E eu quero que o Zeca goste de ti Porque eu quero apresentar você pro Zeca Eu quero Eu sabia que o Zeca Ele gosta muito de Amado Batista Você sabe alguma música do Amado? Claro Qual? Ih, mas tem muitas Princesa Adeus Anda minha Pois é Tem várias Ah, massa Boa Ele gosta muito Seria muito interessante Agradar o Zeca E deixa eu te falar aqui O valor O valor aqui A gente tem que conversar Entendeu? Porque Eu perdi Dois patrocinador E eu Tava vendo aqui Passou errado Deixa eu consertar aqui Tem como diminuir um pouco? Olha, é o que eu falei com o Willian Eu falei, Willian Você viu o que você tem Que você é só um produtor musical Entendeu? É o seguinte De acordo com o que vocês fizerem E o meu trabalho Vai ser Eu vou fazer o máximo possível Para ficar Excelente Vou fazer um grande Tudo bem Tudo bem A gente só tem aqui Vou ser sincero A gente tem Eu fico até sem graça É Mas a gente tem aqui É 200 reais É Para abrir o jogo Do Zeca O Willian se confundiu O Willian se confundiu aqui Dois 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 Cerveja Mas é uma meia hora Eu vou achar Quando você me ligar Não Não Eu fui atrás Eu sou produtor Produzindo E pesquisei aqui Uns nomes E me falou muito bem De você A gente quer só Para abrir ali O show É 200 reais É Dá para fazer aí Para a gente 200 reais Dá Beleza Isso é Que é cantor Rapaz Faz de qualquer preço A gente tem que ter Um cantor desse Pedrinho Meu amigo Quem está falando É Tony dos Coros Tu acabou de cair Na pegadinha dos coros Pedrinho Eu não conheci Essas vozes É de quem é sua Eu e meu amigo Joãozinho aqui Ó Sucesso para você Se Deus quiser Você vai abrir o show De Zeca Pagodinha aí Meu irmão Eu vou sim Até mudar de religião Tu mudou Meu amigo É brincadeira Um abraço Meu irmão Para você E para quem Ele for Da família Sucesso Vai começar O bom de papo Papai Não é brincadeira Não Ai meu Deus do céu Vai começar O bom de papo Vamos lá Vamos lá A gente vai Para a vaca O bom de papo Está no ar O Rosine Manda ver Um programa De verdade Que já conquistou você Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal Um programa de verdade com humor e alto astral É bom de papo, bom de papo Entrevista às alto astral É bom de papo, bom de papo É bom de papo, bom de papo Olá, uma ótima tarde pra você, Itanol O programa mais bom de papo do Brasil aqui pela TV Tribuna SBT Para todo o Espírito Santo E hoje a gente vai falar de luta É o HCC, aí da Cachaba Combat Eu vou lutar amanhã nesse combate Não, mentira, tô de sacanagem Eu vou aqui entrevistar as duas Ringgals É isso, é Ringgals mesmo, a gente chama, né? As meninas maravilhosas, lindas, que vão estar lá Que eu vou entrevistar lutadores, cara feio, brutamontes Não, eu quero entrevistar a mulher bonita, é o que dá audiência E eu chamei aqui pra bater um papo comigo Renata Godio Oxi, Maria, meu Deus do céu, tudo bem, Renata? Que joia Beijo Olha E Fernanda Costa Olha, segundo round, tudo bem? Tudo bem Fernandinha, a gente vai bater um papo agora sobre HCC Vocês vão brigar lá também, não, né? Cair na porrada É Vamos cair na porrada comigo aqui, vamos lá, vamos lá Renata, eu na realidade sou seu seguidor do Instagram Ah, é? Vou passar a seguir a Fernanda Mas, assim, é uma coisa sensacional Você é uma mulher muito bonita, parabéns, a Fernanda também Primeiro eu queria saber como é que vocês chegaram até o evento Já é a 16ª edição do evento, vocês já participaram de edições anteriores, não, né? Então, vamos lá Eu, há 2, 3 anos atrás Eu já estava em mente que eu ia entrar no HCC com o Raida Quando ele ia, o retorno dele, eu ia ser a Ringer Girl oficial E nisso, ano passado, continuou a 15ª edição, eu participei E estou continuando agora com o 16º Teve seleções das novas Ringer Girls E Fernanda foi uma das escolhidas Fernanda muito bonita, Fernanda é baiana, né? Sou baiana Baiana não nasce, estreia, né, Fernanda? É, a gente já nasce, assim, né? Você vem pra cá com quantos anos? Tem 7 anos que eu estou aqui no ensino Ah, 7 anos é pouco tempo Estava com 18 anos quando eu vim Mas a Rinalda é capixaba mesmo Sou capixaba, canela verde Canela verde Do abelho mesmo Eita, bacana E aí você realizou o sonho de agora participar do evento Sim, sim, agora eu entrei pro time HCC E você gosta de luta? Você pratica isso no dia a dia? Muito, muito Já fiz jiu-jitsu, já fiz capoeira Eu amo musculação, amo dançar Então, o mundo do esporte está a Renata lá Você também, Fernanda? Gosta de luta? Também Você faz o pratica aqui em luta? Eu faço jiu-jitsu, já pratiquei um pouco de kickboxing E musculação também Então quer dizer que na hora do evento lá Se tiver algum lutador que afinou lá Vocês podem substituir o lutador e meter a porrada no camarada Exatamente A gente cai pra dentro A gente está aqui batendo papo E está passando fotos de vocês Você, eu vou começar a seguir Como eu falei, a Fernanda não sigo ainda Mas vou seguir a partir de hoje Você, Renata, você tem umas fotos muito bonitas Você publica muitas fotos Você é uma personal, né? Uma personal O Hugo fica me sacaneando que eu digo personal é internet, sabe? Sim, sim Você é uma pessoa, uma influencer, né? Uma personal, como é que diz minha vez? Digital influencer Digital influencer Digital influencer E realmente, assim, de uma forma muito bacana as fotos Quem faz as fotos suas? Quem faz suas fotos? Olha, quem está fazendo as minhas fotos agora ultimamente É o fotógrafo Rony Pessanha Fotógrafo maravilhoso Até esse último ensaio que eu fiz pro HCC Ele que fez Então, no meu Instagram tem fotos maravilhosas dele Óbvio que eu não posso postar todas, né? Porque são muito nudes Mas... Então você manda pra mim Não, brincadeira Até eu não posso nem brincar Porque eu soube que o seu namorado é um coronel da polícia, é isso? É o Major Major da polícia Eu estou brincando, viu, Major? Brincadeira, pelo amor de Deus Não leva a sério, não E você também, Fernanda? As minhas fotos estão sendo feitas pelo Plínio Santana Que é da Estrela Digital Mas, assim, a gente está sempre aberto, né? É, vocês não me invejam Eu não fico com inveja de vocês, não Porque as minhas fotos são feitas Por essa pessoa maravilhosa, bonito, lindo, né? O meu fotógrafo O Nascimento Que é um fotógrafo muito bonito, né? Uma pessoa que a gente transformou a vida dele Que fizemos o antes e o depois Gostaria que a gente colocasse até Coloca a foto do antes e o depois do nascimento Pra que vocês verem Pra vocês verem Como a gente consegue transformar a vida das pessoas aqui no Bom de Papo A gente conseguiu transformar a vida desse fotógrafo Que é o nosso fotógrafo oficial aqui Que me fotografa também É claro que eu não tenho o corpo de vocês, né? Por isso que eu não faço tanto sucesso Mas Olha a foto do cara Antes e depois Música Mudamos a vida desse cidadão, né? Porque o cara era estragadinho O cara era feio Não era brincadeira, não E amanhã começa o evento Amanhã é o grande dia Caramba, lá na Matrix Lá na Matrix Hall Em Cariacica Na minha Cariacica, querida Vamos parar a Cariacica amanhã Caramba, vai ser muito legal Eu vou estar lá, vou assistir Claro E se der vontade eu vou subir no rinco Para dar umas porralhas nos caras lá Porque eu acho que Ring Girl inspira Sabe? Inspira o lutador Sim, claro O cara vai lutar ali Ele achando Olha para aquela mulher bonita Como vocês Que está lá Para abrir o round, né? E o cara vai subir O cara olha assim Caramba, se eu ganhar a luta Uma mulher dessa vai dar mole para mim, meu irmão Então ele vai para cima mesmo com vontade Vai e quer mostrar que é machão Sentiu Mas o cara está sabendo hoje que você tem namorado Ele já ia major Ele já vai fora Você também tem namorado, Fernanda? Não Olha, Fernanda, eu sou inteira você que vai lutar Tá bom? Então já se inspira mais ainda Já fica mais inspirado Porque aí a luta pode render E o cara pode ganhar E você não pode perder O evento HCC Que começa amanhã A gente vai em um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Para bater um papo Para continuar o papo Com essas duas mulheres lindas aqui Que são as Ring Girls Do HCC Daqui a pouquinho a gente vai Ring Girls Acertei? Acertei Estamos de volta aqui No programa mais bom de papo do Brasil No segundo bloco Não é round, é bloco Isso aqui é a plaquinha Que as meninas lindas, maravilhosas A Renata e a Fernanda Vão apresentar lá no evento HCC Que começa amanhã na Matrix E a gente está falando aqui do evento Com as duas Ring Girls Porque não tem plural Eu estou falando inglês no plural Estou doido, velho Já não sei falar português direito Vou falar inglês Olha que louco Mas eu já entrevistei aqui um cara Um francês em espanhol Tentei jogar o espanhol aqui Não saiu também não Por favor, Renata Passa aí para a Fernanda Café Cafuso aqui Para a gente fazer um brinde Ao evento E a vocês Que são mulheres lindas Maravilhosas Que estão trabalhando com o Ring Girl Do evento Saboreando o melhor café Do nosso Espírito Santo Renata, gosta de café? Muito Viciada Você também? Também O baiano gosta de café Todo baiano adora café É o dia inteiro, né? Aonde vai carregar a garrafa junto Legal E isso para vocês Que praticam esporte também Pratei com luta É bom, né? O café dá uma acendida É, café É um Cafeína, né? Funcional, né? Ajuda Dá uma acelerada É bom Já teve aqui nutricionistas Famosos Que disseram que café Realmente é uma coisa Que eleva a vontade De praticar esporte E ajuda também Para emagrecer Ajuda também Na dieta É verdade Ajuda Ajuda sim Vários nutricionistas Que tiveram aqui Vamos agora No papo de rua Você vai tomando O seu café cafuso aí A gente vai no papo de rua Tone os coros No Odá Odesse Renata, você dá Odesse? Eu dou É, Renata dá Ah, gente E você, Fernanda Você dá Odesse? Rapaz É difícil Depende, né? Calma, vocês estão maliciando É dar um beijo Um abraço em alguém Olha a malícia Das pessoas Vai lá, Fernanda Olha aqui, Renata Dá o que Para quem? Vai Eu dou um beijo Para o meu marido Ah, olha E você, Fernanda? Eu dou um beijo Para os meus amigos Para a minha família Ah, que bacana Vamos lá O que é que Tony dos Coros Achou hoje No Papo de Rua Papo de Rua Agulha, menino Hoje o Papo de Rua É Odá Odesse Você dá Se você dá Venha dar aqui No Papo de Rua Se você desce Também venha descer Aqui no Papo de Rua Mas calma É dar um beijo Um abraço em alguém Ou descer a lenha Em qualquer coisa Que você quiser Você está aqui Participando do quadro Do Papo de Rua Do Bom de Papo Ou dá Odesse Você dá Odesse Eu desço Você desce o que, homem? Eu desço o pau Meu pai? Desce o pau em quem? Hã? Desce o pau em quem? Ninguém fala mal de mim, mãe Mas alguém está falando mal de você? Você aí, ó Eu falando mal de você? Você está doido Como é que eu vou falar mal De uma mulher bonita dessa, pai? Oh, não sei Ah, louco Vou falar não, minha filha Pode não, pode não Você tem que descer a lenha Em alguma coisa que está Você está insatisfeita Com alguém que está falando mal de você Por lá Lá na rede social Em algum lugar Agora eu não É Fale mal de eu não Eu sou uma pessoa boa Pois é, está vendo? Então eu não desço o pau, não Desce não? Não, desço não É melhor dar, né? Não sei É? É Então mudou, vai dar É, vou dar Vai dar o quê? Vou dar Vou dar amor Eita Vou dar amor, né? Amor pra eu também? Não, aí não pode não Aí não pode Mas quer dizer que em eu Você só desce o pau Mas dá Mas não quer dar amor pra eu, não Não, amor é só pro maridão É como é o nome dele? Márcio Então aproveita e faz uma declaração de amor pra ele Vai Amor, hoje tem, tá? Hoje tem Eita, Márcio Eu queria ser tu, vice-márcio Dona Neide Sim A senhora tá participando do quadro Ou dá ou desce Sim A senhora quer dar ou descer? Depende de dar o quê Ou descer Dar um beijo pra alguém Não é maliciano, não Pensando que é Dar um beijo em alguém Ou descer além em alguém A senhora é quem? Não Eu dou um beijo no meu neto Gabriel Ah, toda vovó adora um netinho, né? Sim O Gabrielzinho tem quantos anos? Tem oito Oito anos Sim E é o xodó da vovó? É o xodó da vovó Então aproveita e olha ali na câmera E dá um beijão pro Gabriel Beijo, Gabriel Da vovó Neide E a senhora achou que era dar o quê Quando eu falei pra senhora? A senhora foi logo Não, não É tom de escuro As pessoas pensam logo que é malícia, né? Não, dar o quê É crescer o quê Descer de onde? É, tá certo Dar o quê? Eu perguntei, não foi? Com maldade Que bom Obrigado Como é o seu nome? Laís Laís, eu tô aqui com o seu filho Como é o seu nome, cara? Riquelme Riquelme tá aqui com a camisa do Homem-Aranha Muito bonito Muito legal, viu, Riquelme? Gostei da camisa do Homem-Aranha Viu que você tá aí Legal, viu? Bacana essa camisa do Homem-Aranha É o Homem-de-Ferro e o Homem-Aranha, né? São dois Homem-de-Ferro e o Homem-Aranha, né, Riquelme? Não é isso? É o Capitão América e o Hulk Não, mãe Não é o Homem-de-Ferro e o Homem-Aranha, não, mãe? Eu não entendo nada, mas eu acho que é o Hulk Não, é o Homem-de-Ferro e o Homem-Aranha Não é, não? Não É, aqui, ó Homem-de-Ferro é esse verde aqui E o Homem-Aranha é esse outro aqui, ó Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Azul Homem-Aranha não é azul E o Homem-Aranha que cor? Vermelho É o quê? Então você vai descer a lei em mim Porque eu tô falando isso, né, essas besteiras, né? Vai descer a lei em mim Diz, Tonho, você não sabe de nada Diga, diga Diga, diga pra ele Olha ali, diga Tonho, você não sabe de nada É, você não sabe de mim, não Vai perturbar a criança, ó Dá é nisso O moleque Ficou brabo José e Luciene Vocês estão participando do quadro aqui do nosso programa O Dá ou Desce Você Dá ou Desce Desce Uhul Desce? Calma, você não sabe nem o que é, rapaz Ô, José, já vai maliciando José, olha pra mim, olha pra mim Dá é dar um abraço em alguém Descer é descer a lenha em alguma coisa Descer o braço Descer o braço, é Você quer descer ou quer dar? Eu desço o braço Desce Desce Mas desce o que em quem? Vai, fala aí No Temer No presidente da república? Desce o braço do presidente Você desce o braço dele? Desce Quer dizer que se ele estivesse aqui no meu lugar Você descia o braço na orelha dele? Descia o braço na orelha dele Na orelha também, Zé? Do dele Mas por que? O que é que ele fez com você que você não gosta? Corrupto Eu não assumo esse B.O. Ele é corrupto também? Com certeza Ele tá indiciado aí na Lava Jato, não tá? Igual os outros, né? Então, mas peraí Vocês não votaram nas pessoas que estão aí? Não Não, infelizmente não Votaram não? Infelizmente não votamos É? Os que você votou, perdeu? Perdeu Perdeu Então você votou em Deus, não foi? São meus eleitores Foram meus eleitores, rapaz Abraça aqui, meus eleitores Não, eleição Vamos chorar junto Chora junto Oi, tu? Falou Valeu É assim, ó O da Odesse Aqui Uas pessoas da Odesse Elas quem decidem, rapaz Sou eu, não Você sabia que a da Casa Financeira Quer ouvir sua opinião sobre todos os atendimentos que você recebe na loja É isso aí As lojas da da Casa estão com uma grande novidade E quer contar com a sua participação Eu vou te mostrar como Toda vez que você for sair da loja Você vai encontrar essa linda estrutura chamada de encantômetro Basta escolher o setor que você foi atendido Clicar e dar a sua nota Eu já dei a minha E você, não deixe de dar a sua Ajuda a da Casa a ser ainda melhor pra você Mais crédito, mais confiança Você viu que muita gente dá e muita gente desce Descer, você sabe o que é? Descer a lenha é alguma coisa Como eles fizeram ali, ó Vai descer a lenha Você tem vontade de descer a lenha em alguma coisa, Renata? Se eu tenho, tenho Tenho? Aproveita, olha nessa câmera aqui e vai Desce a lenha Eu quero descer a lenha no transporte público de toda a Grande Vitória Que é uma merda Boa! E você, Fernanda? Eu vou apoiar a Renata Você vai apoiar, né? Eu vou apoiar porque é triste, tá? Só sabe o quanto é difícil o transporte público Quem anda de transporte público, né? Quem anda, quem vive dia a dia Quem usa, porque as pessoas ficam falando Ah, vamos criar a linha verde porque vai melhorar o trânsito É só as pessoas usarem o transporte público Mas faz o transporte público de qualidade, gente Você vai andar em pé Principalmente vocês, mulheres, que são assediadas dentro dos ônibus, né? Com certeza Vocês mulheres bonitas, os caras ficam lá, né? Encostam em vocês Eu acho uma falta de respeito muito grande Falta mais a administração da própria CETURB com os ônibus, né? Alguns bairros têm mais, outros têm menos Então, falta um pouco de administração com isso Por isso que dá muito o que falar É, isso é bom, é bom a gente, de vez em quando Dar uma mudada no papo aqui Entrar nesse papo E perguntar o que é que realmente as pessoas Têm de insatisfação, como vocês disseram agora Porque eu nem imaginava o que seria transporte público Vocês iam reclamar Mas é bacana isso, né? É bacana ouvir isso Agora vamos voltar ao evento, né? Tá falando do evento aqui do HCC O maior evento de MMA do Espírito Santo Que é amanhã na Matrix A partir das 4 horas vai abrir os portões Isso E aí o palco vai cantar lá dentro E vocês vão participar de todas as lutas? Vocês vão fazer a abertura dos rounds de todas as lutas? Sim Todas as lutas do HCC serão abertas por mim e por Fernanda Vai ter outras modalidades de luta Mas tem um negócio que você vai tirando a roupa Como é essa parada? Cada luta você tem... Eu quero entender isso Bom, bom, assim... Conta pra gente Quem for... Porque tem muita gente querendo ir pro evento Vai se entusiasmar mais ainda Quem for vai ver muita coisa legal No início vai ser tudo bonitinho, certinho Mas no final, quando o negócio começa a esquentar Nas lutas principais Aí a gente joga tudo pro alto Quem for vai ver muito show lá É? É Caramba, eu tô doido pra ir nesse negócio, cara Eu acho que você que tá aí também deve tá doido pra ir E não pode perder o evento HCC amanhã na Matrix em Cariacica Da minha Cariacica querida Eu vou tá lá Você vai tá lá A Renata e a Fernanda vão abrilhantar esse evento Muitos lutadores sensacionais do Espírito Santo do Brasil inteiro Vão tá lá O Ronaldo O anão da locução, né? Ronaldo Já deu um nome a ele aqui O anão da locução vai tá lá O Raida, que é meu amigo, grande Raida Al-Qadam vai tá lá Que é o promotor do evento, né? E a gente vai desejar que esse evento seja cada vez maior Pra que o Espírito Santo Que já é um estado que já levou muitos lutadores Pra o MMA mundial Continue levando Porque é uma oportunidade pros lutadores locais, né? E de outros estados Virem aqui Eu tô sabendo que vem até um lutador do Nordeste Aí eu vou até pra apreciar a luta desse cara Que diz que o cara é fera pra caramba Quero ver esse cara lutar lá Essa luta promete Essa luta promete, né? Essa luta promete Eu não sei o que é que vai dar Vamos ver A gente também tá ansiosa, né? Pra poder... Eu tô ansiosa Eu quero ver o card de lutadores Então vamos ver isso amanhã A partir das 4 horas na Matrix Tá bom, gente? Queria agradecer a vocês Demais por vocês terem vindo aqui Desejar sucesso pra vocês Obrigada O trabalho de vocês Nas redes sociais O trabalho que vocês fazem de modelo aí Tô sabendo que a Renata tá... Não quer mais saber do patrocinador Porque tem patrocinador demais Também demais, gente Quer saber da... A Fernanda também tá assim? Tá encaminhando Tá encaminhando pra ser assim, né? Então, felicidade pra vocês Vocês são lindas, simpáticas Obrigada, obrigada Bom trabalho amanhã E você de casa Fica com muita sorte Saúde, sonho, sucesso E sorriso sempre Muito obrigado pela audiência E eu gostaria de aproveitar Esse final de programa Pra terminar o programa em pé Vamos terminar o programa em pé Não, não Por favor, sem a placa Por favor, sem a placa Podem colocar a placa aí Que eu vou aproveitar vocês duas em pé Pra dar mais audiência Né? Porque duas mulheres lindas Maravilhosas Mas eu vou aproveitar pra poder Vocês são lutadoras Vamos trocar porrada aqui, né? Vamos começar Começar a partida aqui A cara dela, bicho Deixa eu ver a Fernanda aqui Caramba A cara dela não A Fernanda A Fernanda tem a cara Que não mete muito medo, não Mas você mete medo Eu acho que isso que eu faço Mas eu tenho um chute aqui O chute é forte? É forte Vai, chuta aqui, vai Quero ver Vai, pode chutar Vai, chuta De salto no bolo De salto no bolo Gente, muito obrigado pela audiência A gente se vê amanhã no evento Um beijo Bom de papo terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista pegadinha Tá na rua e é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É bom de papo Bom de papo Entrevistas alto astral É bom de papo Bom de papo Tudo roginho e bem legal É bom de papo Bom de papo